Prosseguindo no estudo de história da igreja, agora vamos ao item 14 do nosso material didático O dia 25 de dezembro Bom, eu tenho dito para vocês que a igreja católica vai adotando todos os paganismos possíveis O dia 25 de dezembro, irmãos, ele era, na cultura pagã, o dia do nascimento de Mitra, de Tamuz O dia do nascimento do Deus Sol, como eles chamavam, por quê? Porque os astrônomos, como até hoje, o dia 25 de dezembro é o dia que o Sol ocupa a maior parte clara do dia De 24 horas, no dia 25 de dezembro Apesar que com essa mudança, vocês sabem que com o tempo, o nosso calendário não é preciso Nós perdemos cerca de 9 minutos por ano Então, o dia 25 de dezembro agora passou para o dia 22 de dezembro O solstício de verão agora é o dia 22 de dezembro Mas naquela época, todos os povos pagãos adoravam o dia 25 de dezembro O que a igreja católica vai fazer? Como os sacerdotes pagãos estão vindo para a igreja católica trabalhar Ela tem que adotar tudo, ela quer adotar tudo O culto aos mortos, o purgatório, que era o principal, já tinha sido adotado Mas aquelas festas que eles faziam, a igreja católica vai dizer Olha, você vai continuar com essa festa Dia 25 de dezembro, vocês vão se reunir Mas em vez de falar em Mitra Em vez de falar em Tamuz, em Apolo Vocês vão falar em Jesus E se vocês não aceitarem, vocês vão morrer As pessoas queriam fazer aquele ritual O demônio continuava se manifestando lá naqueles cultos pagãos Porque os cultos de Mitra, principalmente, de Júpiter Tudo aquilo era possessão demoníaca direta Nós vimos uma aula anterior Como foram encontrados nos templos de Mitra Que era comum até o sacrifício de ser humano Eles faziam as escondidas, mas a história comprovou Então, os pagãos, eles aceitaram Porque o demônio aceitou E eu sempre digo para vocês Esse trabalho dos demônios Ligado à igreja católica, na história Para os demônios foi mais importante do que todos os outros espiritismos Tanto que todos os outros espiritismos tiveram que dobrar o joelho Diante da igreja católica Como aconteceu com o espiritismo africano aqui no Brasil Tá bom? Bom, ano 354 da Era Cristã O culto da Babilônia influenciou as nações antigas Inclusive Israel Ezequiel 8,14 Está escrito E levou-me à entrada da porta da casa de Yavé Que está da banda do norte E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz Quem era Tamuz? Tamuz era a divindade filho de Semiramis Tá bom? Filho de Semiramis Que era um deusinho Semiramis era a deusa mãe E ele era um deusinho Esse culto Ele era chamado de Baal Diversos nomes Mas era uma divindade só Era o demônio Ok? E, quer dizer Esse deusinho Esse culto da Babilônia Ele então influenciou os cananeus Influenciou os gregos Influenciou os romanos Eu mostrei para vocês que a história comprova Flávio José Cita até historiadores romanos Dizendo que o culto de Roma O culto que estava em Roma Ele tinha nascido lá na torre de Babel Ok? Ou seja, na Babilônia O comentário prossegue A tradição Babilônia Dizia que Nimrod se apresentou Como sendo a semente da mulher O redentor da humanidade Nimrod e Semiramis Estabeleceram uma religião Que copiava a promessa divina A igreja católica Adotou no ano 354 da era cristã O culto a Tamuz No dia 25 de dezembro Filho de Nimrod e Semiramis Entre os persas Ele era chamado de Mitra Bom, pra vocês verem como Essa não é uma questão só de interpretação minha Isso, todo historiador Que for relatar esse período da história Ele descreve exatamente isso Que eu estou falando pra vocês Foi um paganismo E eles Por não saberem Eles falam o seguinte Ah, o cristianismo Ele é uma cópia do paganismo Não é o cristianismo A falsa religião católica É que é uma cópia do paganismo Existe uma corrente fora do catolicismo Nesse período eu estou mostrando pra vocês Historiadores De Constantinopla Outros historiadores Mostrando que haviam outras igrejas Que eram perseguidas Até pelo exército Tá bom? Bom, então eu peguei um texto aí Tirado da revista Superinteressante Uma revista muito boa O título é Por que o Natal é comemorado em 25 de dezembro? Ele diz Parece incrível Mas a escolha da data Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Eles falam isso como se fosse Uma descoberta recente Isso daí é pra envergonhar os cristãos Porque algumas pessoas que não sabem Eles falam Seguia o cristianismo Ia numa igreja Mas aquilo ali é tudo cópia do paganismo Só que não é verdade O catolicismo é que está enganando eles O comentário Então do historiador da revista Ele diz Os romanos aproveitaram Uma importante festa pagã Realizada por volta Do dia 25 de dezembro E cristianizaram a data Comemorando o nascimento de Jesus Pela primeira vez no ano 354 A tal festa pagã Chamada de Natalis Solis Invicti Nascimento do Sol Invencível Era uma homenagem ao deus persa Mitra Popular em Roma As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno O dia mais curto do ano A origem do Natal Uma luta entre elementos religiosos e pagãos Isso eu estou agora citando Um outro jornal O El País Ali você tem o artigo completo Botei ali o link para você Para você ler o artigo completo Eu extraí um trecho E não dá para a gente ler tudo aqui Senão realmente a gente duraria muito tempo Eu extraí um trecho Extraí um outro também De uma outra fonte Do jornal El País Está aí o link completo para vocês Ele diz É a festa em que os cristãos Comemoram o nascimento de Jesus Quando pesquisamos um pouco mais Porém Sua origem se perde na antiguidade A data do Natal Foi fixada em 25 de dezembro Pelo imperador Constantino Porque neste dia Era celebrada a grande festa solar em Roma Explica Ramon Teja Professor emérito de história De história antiga da Universidade Catabria, Espanha Especialista em História do Cristianismo E presidente de honra da Sociedade Espanhola De Ciência das Religiões Assim, o imperador que transformou o cristianismo Na religião de Roma E que governou entre 306 e 337 Identificava de alguma maneira sua figura com o divino Aproveitando o antigo festival do dia do nascimento do sol invicto Foi uma fusão do culto solar com o culto cristão Quer dizer, essa questão de fusão do culto solar com o culto cristão Eles não conseguem ver Mas nós sabemos, na verdade, o que é isso O catolicismo Ele está adaptando o paganismo Porque o catolicismo é paganismo E ele está adaptando o paganismo Bom, eu coloquei aí abaixo para vocês uma figura Que mostra, normalmente, como era representado o sol invicto Que também era representado assim Era representado o mitra Tamuz Tá bom? E essa referência vai se tornar um símbolo na história Você pode ver esses raios de sol na cabeça Nós vamos mostrar mais abaixo Até a nossa moeda hoje traz esse símbolo A estado da liberdade traz esse símbolo Bom, mais abaixo Eu coloquei para vocês aí uma figura Representando a Revolução Francesa Por que a Revolução Francesa colocou Criou esse quadro Tá bom? Representando uma mulher Com os peitos de fora Guiando os franceses para a liberdade Tá bom? Eles declaram Isso não... Isso não tem dúvida É só você fazer uma pesquisa rápida Você vai ver Essa figura era Semiramis Ou Diana dos Efésios Tá bom? Ali eu botei figura A liberdade Semiramis guiando o povo da França Guiando o povo para a liberdade Isso é sabido na história Esse quadro é de Eugênio de Lacroche De 1830 Um outro exemplo Vocês sabem que a estátua da liberdade Ela foi uma estátua que foi um presente Dos... É... Dos franceses para os Estados Unidos Quando os Estados Unidos fez a sua independência E nós sabemos que tanto a Revolução Francesa Quanto a independência dos Estados Unidos Foi feita por quem? Pela maçonaria E a maçonaria Ela invoca essas divindades antigas Tá bom? Então você pode ver Que a estátua da liberdade Eu coloquei uma figura dela aí também Ela é uma mulher Que mulher é essa? É Semiramis Tanto você pode ver também Os raios de sol ali Sobre a cabeça dela, né? Todos esses aí São representações Dessa divindade Que nós veremos mais à frente A igreja católica Vai usar ela Tá bom? E vai substituir ela por Maria E isso é notório Tá bom? Nós estamos no ano 450 No ano 431 Ou seja, em 81 anos A igreja católica vai fazer um concílio Na cidade de Éfeso Onde Semiramis era adorada Como Diana dos Efésios E vai ganhar todos os títulos de Semiramis Mãe de Deus Rainha dos Céus E Nossa Senhora E vai colocar em Maria E vai colocar em Maria Eu aproveito esse momento Tá bom? Pra poder, por exemplo Mostrar pra vocês Infelizmente A declaração de fé Das Assembleias de Deus Adotou Esse pensamento De De Maria Como Mãe de Deus Importadora de Deus Por exemplo Por exemplo Aqui na página 220 A nossa confissão de fé Ela cita O credo de Calcedônia Católico De 450 Que eles já tinham adotado Maria como Mãe de Deus Maria como Mãe de Deus Isso está na nossa declaração de fé Tá bom? Na página 220 Uma coisa que eu espero um dia que a gente consiga tirar Bom Outra coisa Mostrei aí também A nossa moeda O real Quem é essa mulher aí do real Também é Semiramis Por quê? Quem fez Quem proclamou a república No Brasil Foram homens que estudaram na França E eles eram todos adeptos da maçonaria E de uma religião na França Chamada a religião do grande ser Tanto que se você procurar na internet Hoje em dia é fácil achar tudo A igreja do grande ser Fundada por Augusto Conte Você vai encontrar o lema dessa igreja Qual é? Ordem e progresso Na nossa bandeira Aquele ordem e progresso Se eu pudesse eu tiraria Aquilo por quê? É um lema de uma seita É um lema de uma seita E também eles adotaram Essa figura, essa mulher que aparece Isso aí é um compromisso com o mal Irmãos Isso é um compromisso com o mal É por isso que infelizmente Esse país não vai pra frente Bom, coloquei aí pra vocês também Uma outra figura Onde ela tem duas representações Isso aqui todos os historiadores citam Essa figura Por que que Maria Surgiu essa figura de Maria Amamentando Jesus Qual a finalidade disso? Não existe isso na pregação do evangelho Mas O paganismo antigo Aquela religião de Roma Desculpa Aquela religião da Babilônia Ela criou uma ilustração de Semiramis Amamentando seu filho E isso estava espalhado no mundo todo Isso se espalhou no mundo todo Então aqui tem uma figura Por exemplo, no Egito A religião da Babilônia dominou o Egito Está lá uma figura Tá bom Do Egito Onde tem uma deusa mãe Amamentando o seu filho Você pode ver que Maria está Na mesma posição Ali é Isis Ok Amamentando Oros Que seriam as divindades do Egito Que eles se fundiram com a divindade da Babilônia A igreja católica Pega e faz o mesmo com Maria Bom, se você conversar com um católico O que que ele vai falar? Ele vai falar que isso é estratégia Isso não é estratégia Estratégia evangelística Isso é um método evangelístico errado Isso é um método evangelístico errado Ok Esse ato É uma cópia, na verdade, do paganismo E eles dizem que era para Facilitar a aproximação do pagão com o cristianismo Não era Era para adotar o culto pagão Tá bom? Comentário A literatura apócrita judaica afirma que a esposa de Cam era descendente de Caim E ela teria se tornado uma falsa profetisa após o dilúvio Sendo conhecida como Sibila da Babilônia E teria produzido a literatura conhecida como Oráculos Sibilinos Bom, isso é história, né? Não tem como a gente comprovar Mas a história antiga dizia isso Se você procurar na internet Oráculos Sibilinos Você vai encontrar que Segundo a história Esses oráculos, eles teriam sido produzidos pela mulher de Cam Bom, Cam nós sabemos que Ele é Ele foi habitar a região do Egito A Bíblia diz que antes do dilúvio Os filhos de Deus acabaram se casando com as filhas dos homens Eu tenho uma obra que eu escrevi sobre arqueologia Que eu digo que O Egito, ele muito provavelmente foi fundado por Caim Caim, sua mulher e seu filho Oros Ok? Sua mulher Isis e seu filho Oros Ok? E Cam foi habitar aquela região E segundo a história Cam teria se casado com uma mulher daquela região Então, a Bíblia diz que Antes do dilúvio Os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens Então, isso não é impossível As filhas dos homens ali São as filhas de Caim E os filhos de Deus São os filhos de Sete O irmão de Caim Aquele que foi dado em lugar de Abel O irmão de Caim O irmão de Caim Aquele que foi dado em lugar de Abel O irmão de Caim O irmão de Caim Obrigado.